Olá amigos do canal Amantes da Natureza. Bem-vindos a todos para mais um vídeo. Hoje vou falar dessas lindas flores de nome Buganvillea. A nossa lindíssima e popular primavera. Vamos ver as diferentes espécies, que vai te encantar com tanta beleza. Qual a diferença de Buganville para primavera? Nativa do Brasil, a planta primavera, também conhecida como Buganvillea, é extremamente versátil. Ela pode ser cultivada, como cerca viva, e também em vasos. As folhas modificadas, chamadas de Brácteas, parecem flores e são encontradas em diferentes cores, e chamam atenção pela sua vivacidade. Se bem cuidada e bem amparada, um pé de primavera, pode chegar a escalar prédios inteiros, ou árvores bem mais altas. Elas causam um aspecto belíssimo, e com certeza oferecem um respiro de natureza em meio, a tanto concreto das metrópoles. Como exemplo vejam, essa é a maior primavera do mundo. Localizada em uma pequena cidade de Minas chamada Lambari. A primavera de Lambari. A estrela de Minas Gerais. Mas para ficar assim tão linda, é necessário coisas que são essenciais, para que uma primavera cresça verdadeiramente bela. Por exemplo, a poda. Sobretudo no início do crescimento, o plantio deve ser feito a sol pleno em solo fértil e bem drenado. Depois é só aguardar essas maravilhas crescerem, e ficarem lindas. Agora vamos às principais espécies, para que você as, plante da sua cor preferida. Algumas podem ser mais difíceis de se encontrar do que outras. Esse é o caso da primavera verde, por exemplo, considerada uma variação mais rara. Mas, basta um pouco de determinação para encontrar sua favorita. Outras cores possíveis são, branca, rosa, vermelha, vinho, rocha, ferrugem, amarela, laranja e azul. Boga inviléia. Nossa primavera compreende mais de 300 espécies, com flores brancas, rosas, vermelhas, roxas, laranjas ou amarelas, mas as principais espécies de primavera são. Boga inviléia glabra. Essa espécie possui uma cloração muito forte e vívida, que passeia entre o rosa e o rosa-choque. E que pode trazer um aspecto belíssimo para qualquer jardim. Embora seja nativa do Brasil, a Boga inviléia glabra pode ser cultivada em qualquer outro lugar do mundo, desde que não haja queda de temperatura abaixo de zero. O seu cultivo é simples, mas a flor gosta de clima mais ameno e quente. Boga inviléia peruviana. Uma bela trepadeira, que pode servir para a criação de cercas vivas do mais fino gosto. Essa espécie é endêmica do Equador e do Peru, isso significa que não podem ser encontrados exemplares originais fora desses países. Essa espécie cresce se projetando para o alto e formando ramos muito compridos cercados pelas flores. Pode alcançar até 4 metros de altura com facilidade. Boga inviléia expectabiliza outra trepadeira, que pode ajudar na decoração de ambientes. Ela é formada por flores muito miúdas, que acabam se agrupando de 3 em 3, formando belos buquês naturais. A coloração varia bastante. Brancas, rosas, vermelhas, roxas, alaranjadas, amarelas ou brancas. Se trata de uma espécie muito ramificada, farta, que pode alcançar até 5 metros de altura. É ideal para compor arcos e portas de jardins. Possui espinhos em seu caule, e esses cumprem um importante papel na vascularização da planta, o que significa que não podem ser removidos. Se inscreva no canal. E aí 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal